Oi gente, tudo bem com vocês? Vou gritar aqui? Grito tio? Estão falando que eu pareço um doido porque eu estou gritando Mas gente, é prática, entende? Estou praticando a minha voz É que meu grito é assim mesmo, entende? Meu grito não tem como... Não, tem como fingir, né? Um grito mais grosso Para, não vou fazer não Estou aqui no shopping já, né? Queria comer, sabe o que? Um arroz a grelo Um arroz a grelo da Loura Isso aqui não vende não, né? Bora lá no pão de açúcar Vê se lá tem arroz a grelo da Loura Ah, eu também quero ir lá Sabe onde quero ir? Lá no Milk Mu Milkshake Ó, o Milk Mu é bem aqui na frente Cadê? Bem aqui, ó Vira assim já chega lá Bora lá, provar Não, primeiro a gente come o arroz a grelo Ou come o milkshake Para melhor Aqui, ó, a gente já provamos, ó Do Milk Mu Provamos o filó E o Dominó Vamos provar qual agora? Cadê o tio? Olha, amigos Provamos o filó e o Dominó Quero provar sabe o que agora? Aquele, deixa eu ver Mimosa É um de morango Vamos provar o Mimosa? Ó, o tio falou que é melhor Comer isso daqui Depois de almoçar Tio quer almoçar Tio quer almoçar Tio tá com sono Então vamos almoçar, né O arroz Ih, gente Será que tem aqui, ó O arroz? Deixa eu ver Será que esse aqui é o arroz a grelo? Ah, mas esse aqui é açafrão em bacon Ó, é bom também Vamos só parar aqui, ó Deixa eu ver Achei, gente Achei, ó Achei esse daqui, ó Arroz Ó, esse daqui, gente Bora comer ele É que não tem nada Não tem carne Não tem um... Esse aqui tem carne, pelo menos Só tem carne em bacon Acho que é esse daqui Ó, e é mais caro isso aqui Da Loura Como é esse daqui, ó Ó, inclusive aqui tem pra você servir, gente Que tudo Muito arroz Isso aqui é da Loura Lindo, né? Olha Olha, temigas Que coisa mais linda Quem quer comer? Olha, feijoada Degustação de caldinho Feijoada Falei tanto do arroz Que no final peguei isso aqui, ó Esse aqui é um arroz Com açafrão E bacon Olha aqui tudo Gente, eu adoro Vem aqui só Vem aqui só pra comer arroz Ó, o tio tá comendo uma banana Com um negócio ali, ó A gente só come isso Peguei também uma salada E um guaraná aqui, ó Bem gostoso É isso Olha que linda essa salada Só que se eu for botar aqui Vai derrubar tudo Então tem que colocar com muito cuidado Porque, ó Parece pouco arroz, gente Mas é muito, ó A gente pegou arroz branco Parece pouco, mas, ó Da metade do prato Só de arroz Aqui, ó Vou botar a saladinha Ui Eita, olha o tanto Olha, amiga Olha o tanto de salada Que parecia a pouco também, né Portinho bem pequenininho Olha o tanto de salada Que tem ali Gente Como é que eu vou comer isso aqui tudo? Olha que prato Caramba Olha que prato de homem Prato de pedreiro Como é que eu vou comer, gente? É muita coisa Deixa eu provar esse arroz Arroz com bacon É bom Só que assim O bacon Depois que isso esquenta Ele fica muito estranho Na hora, frita, gostoso Mas bacon requentado No micro-ondas É muito estranho Tem um gosto, sei lá Amiga, ele simplesmente perfeito, hein A misturinha que eu fiz aqui Ficou muito boa Esse arroz aqui com bacon E açafrão E essa salada Hum É Agora tô saudável Tio ali comendo com a mão mesmo A bisteca Guaraná Ai, que almoço bom E aí, tio, tava bom, tio? O almoço? Gostou? Tio achou mais ou menos O do tio foi 27 reais O meu foi 14 Com o Guaraná Tá vendo? Eu sou bem econômico Eu sei econômico E sei fazer Misturinha gostosa Salada com Com a alimentação Daqui a pouco vai tomar O Mickey Kew Vai lá no Milk Mew Tomar um milkshake E tá decidido Vamos provar hoje O Mimosa É Mimosa? É o que é de morango lá Vamos provar hoje de morango Já provei o Filó e dominó Gente, olha que legal Isso aqui, ó Quero testar Deixa eu ver como é que funciona Aqui é 16 reais, ó Aí você usa E você paga Tipo assim, né? Ó, você paga aqui, ó E ele faz um ciclo Ó, tá aberto, ó É 16 reais Acho que até encher tudo, né? Ó, tá vendo aqui as instruções Sou louco pra usar Mas eu já tenho máquina, né? Pra que eu tô Sei porque eu tô vendo isso Mas, ó Bota tudo aqui, ó Velocidade Gente, que louco Isso daqui seria perfeito Gente, sério Eu amei Sabe por quê? As lavanderias profissionais Elas são super mercenárias Elas cobram, tipo, por peça Então você vai lavar uma trouxa de roupa Dá, tipo, 300 reais Ó o tablet, gente Que tudo Mas é 6 mil reais Ele tem uma caneta Tô de olho no tablet Por quê? Meu, meu Tá todo esbagaçado Meu negócio lá, meu bicho Meu notebook Aí eu quero colocar um tablet assim, ó Tá vendo? Aqui tem uma tecla Tem tudo aqui, ó Ó, se tocar aqui, ó Aí você pode digitar aqui, ó Ai, que tudo Ai, que tudo Beijos Aí, tá vendo? Você pesquisa Gente, é tudo, né? Vou comprar um tablet Eu acho que é melhor Que comprar um notebook Porque o notebook é 10 mil reais O tablet é um Ah, já pedi aqui O meu mimosa É um de morango Será que é bom? Eu não sou muito fã de mil que chego de morango Por quê, né? Eu acho muito enjoativo E eu peguei o maior Era pra ter pegado o menor Então, Max, já Menos enjoativo Que os outros Olha aqui, amigles Milk, shake, mickey, mu Esse aqui é o de morango Mimosa Olha só, gente Essa é a dica, ó Dica da Loura Pega uma colherzinha Que vocês verem aqui, né? Pega uma colherzinha E come Esse brigadeiro aqui, ó Uns tem brigadeiro Outros tem ninho Nutella Come com a colher, gente Isso aqui, ó Não jogar fora É muito bom Tio Tudo Agora vai, tio Tio vai amar Não, aqui do cantinho, tio É isso aí, ó A gente bota num cantinho Brigadeiro Olha, olha Olha, milha E tudo É muito bom Esse aqui é de morango, ó Gostoso Olha o copo que lindo, olha Maravilhoso o copo Muito bonito Olha que coisa mais linda O servinho de Natal Ah, mas é muito pequena essa árvore Não, acho que na principal não Deve ter outra, né? É uma grandona Acho que é muito pequena Queremos árvores grandes Bem grandonas Olha que lindo Olha, milha Aqueles jardins Cachorro Ele tá se mexendo, ó Oi, tudo bem? Aqui, ó O jardim do Papai Noé Muitas árvores Adorei Queria ter um desse em casa Ih, gente Achei aqui a pipoca Que eu falei pra vocês Só que eu já digo Eu tô aqui Eu tô aqui Vendo pra todo lugar Mas agora eu já tô aqui No shopping, né? Que a gente vai no cinema E essa daqui Que a pipoca Eu falei pra vocês Ela é muito boa Ela é tipo pipoca De microondas Mas ela vem assim, ó Dentro de um pacote Normal Tipo, né? E ela é 4,90 Eu vou comprar É muito boa essa pipoca Na promoção Às vezes ela é 1 real E tal Porque, né? Tá vencendo Olha essa aqui também, ó Manteiga É muito boa, gente Eu acho que eu vou levar Vou levar essa aqui, ó Vou levar Essa aqui é o quê? Eu vou levar de manteiga Quero manteiga Quero que a manteiga é bom Gente, aí no cinema Tá muito escuro Aqui é uma pipoca Comendo aqui Gente, é muito boa essa pipoca, ó Ela é tipo de microondas Mas ela vem nesse pacote Ó Aí começa o filme do Fred Gente, hein? Finalmente saímos lá do cinema Saímos do cinema, gente Estima o filme Friday Night at Freddy's Não, peraí O nome do filme é Five Night at Freddy's É... Eu não sei se você gostou do filme Você gostou do filme? Mais ou menos Mais ou menos, né? Eu quase... Mas não é tão ruim Como o filme é por aí É, não é tão ruim Mas... Né? Mas aí é uma bosta Ah, eu dormi, gente Será que não tá minha cara? Fui muito chato Chatíssimo esse filme Mas... Né? Aquela coisa Quem gosta, gosta E é isso Gostar do vlog hoje? Gente, eu adorei Comemos muito A gente tem que ter barriga cheia Ui! Vamos... Cara, vamos pra casa Ah, eu vou dormir mais Tchau